Queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje nós vemos o décimo terceiro apóstolo que chegou até Jesus. É a passagem do jovem rico. E por que jovem? Essa é uma passagem que nós vemos nos evangelhos sinópticos. Jesus, Mateus, Marcos e Lucas, eles nos apresentam essa mesma passagem. Então eles recordam do momento que eles eram jovens. Mas somente Lucas nos dá um detalhe importante e relevante. Jesus olha para aquele homem com amor. Com carinho. Jesus está em Cafarnaum. Ele está dirigindo para Jerusalém. Para aquele momento último da sua vida. Na aldeia que está entre Cafarnaum e Jerusalém. Ali no meio ele encontra este jovem. Este rapaz. E ele o olha. Fita o olhar nele. Aqui nós já vamos lembrando que Jesus também olhou para Pedro. E chamou. Vem e segue-me. Foi o primeiro homem que Jesus chamou. Jesus olhou para aquela viúva lá em Naim. Vocês lembram quanto que Jesus estava passando por essa cidade de Naim? Ali tinha uma viúva que estava triste. Ela estava carregando no esquife, ou seja, no caixão, o seu único filho. Jesus olha para aquela mulher com amor. Jesus olha com amor para Zaqueu. Zaqueu que está na árvore. E ele diz. Hoje eu entrarei na sua casa. Jesus olhou para ele com amor. Jesus olhou para aquela mulher que ofereceu o único dinheiro que ela tinha. No gasofilácio, no cofre. Lá no templo em Jerusalém. Quando Jesus ia para o templo antes da sua morte. Portanto, naquele momento, uma das primeiras viagens que Jesus fez. Ele observa que uma viúva oferece tudo o que tem. Ele olha. Também foi esse olhar que fitou, que olhou para Pedro. No seu momento da morte. Lá do alto da cruz. Foi com esse olhar que ele olhou para aquele homem Simão Pedro. Foi esse olhar que depois, lá em Roma, ele aparece a Pedro novamente. Pedro estava nos seus últimos dias. E Jesus diz, Pedro, tu me amas. Ele diz, sim Senhor, te amo. Foi esse olhar que quando você foi batizado, Jesus te olhou. Aí você vai dizer assim, padre, mas eu não lembro do meu batizado. Sim, talvez nós não nos recordamos. Mas é com esse olhar que todas as vezes que você reza. Jesus te olha com amor, com essa bondade. É esse olhar que cativou aquele homem. Aquele homem que já estava num estado de graça. Aquele homem que já vivia o momento de amizade com Deus. Porque quando Jesus fala, olha, é necessário você observar esses mandamentos. Ele vai dizer, Senhor, Mestre, eu tenho observado desde a minha juventude. Desde a minha infância. Desde os momentos que eu era pequenino. Eu tenho observado. Então, aquele homem, ele era temente a Deus. Era um homem virtuoso. Ele estava num estado de graça. Porque ele reconheceu Jesus. Ele ajoelhou. Nos outros evangelistas, nenhum evangelista narra que o jovem ajoelhou. E ele ajoelhou. Ele reconheceu a divindade. Ele viu que aquele homem era bom. Ele viu que ele era mestre. Que era sábio. Aquela sabedoria que Salomão nos falou na primeira leitura. Aquela sabedoria que nós ouvíamos na semana passada. No Salmo. É essa sabedoria que está presente em Jesus. Mas aí, esse jovem, só tinha uma coisa a ser feita. Parece que é um ignóbio. Uma coisa simples. Mas não é tão simples assim. Esse homem precisa crescer no amor. Por isso que Jesus fala. Tá bom. Você observou tudo. Então só te falta uma coisa. Vai. Vende tudo. E depois volta. E segue-me. Então é para crescer no amor. E como que ele cresce no amor? Santo Tomás de Aquino, ele vai nos ajudar. A olharmos para ver como nós crescemos no amor. O que é 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 o que